Fala galera, beleza? Aqui quem fala carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais vídeo. E bom gente, dessa vez eu tô aqui com o meu amigo Plik. Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Plik. E Plik, hoje estamos aqui para mais um episódio da série Apenas Um Bloco, né? Sobrevendo aqui na nossa ilha de Skyblock. E gente, olha só, nós tá com a ilha bem evoluída. Que que você hein Plik, spawnou item, velho? É, spawnou na verdade aqui uma abóbora agora, não sei porquê, mas tudo bem. Não, mas tinha spawnado um baúzinho, o que que veio dentro do baú? Ah, dentro do baú veio isso daqui ó, cana de açúcar, que é bom também pro nosso pandinho, hein? Aham, ó, inclusive ó, consegui também um bambu, ó, já vamos plantar aqui o bambu. E Plik, seguinte cara, hoje nesse episódio eu quero fazer mais uma jaulinha, né, uma gaiolinha, pra nós poder colocar nossos animaizinhos, cara. No nosso último episódio, nós fez aqui a jaula das tartarugas, né, o aquário delas, cara, e ficou muito lindo. Aí no seu episódio nós decorou e ficou mais lindo ainda, Plik, olha só que legal. Sim, ficou muito bonitinho o nosso aquário, né? E Carlinho, olha só, acabou de nascer aqui um papagaio agora. Calma do céu, fugiu o peixe, Plik, fugiu o peixe, pega o amor. Cadê, cadê? Boa, Carlinho, não, já era agora, olha aí. Peguei, 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 peguei. Ufa, olha só o que que você faz, Carlinho, sempre quando você vai mostrar esse aquário, você faz alguma besteira. Então faz o seguinte, ó, vamos fazer uma escada, que aí você mostra sempre por cima, né, quando for mostrar. Ô Plik, como que dá comida pros bichos, é semente? Ah, é semente. Ah, eu não consegui alimentar aqui o papagaio, o periquito, queria tanto um periquitinho de estimação. Tá falando sério? Mas tem como? Tem, é só da semente, ó, tem mais aqui, tem mais aqui. Ah, e você vai gastar todas e vai ficar só com você? Não! Não, aí depois você pega a semente e... Ah... Ah, mas é mó difícil, tem que ter muita semente. Galera, vocês comentaram aí, mano, que pra nós poder alimentar tartaruga, parece que é com alga marinha, sabe? Será que tem como a gente pegar aqui uma alga marinha, quebrar ela, né, ó? Ô, ô, Carlin, por acaso você passou aqui pra pegar a semente? É porque sumiu a semente que tava aqui. Ô, como vai pra pegar alga marinha, Plik? Você sabe? Não sei. Passa a minha ideia. Pera, ó, tem duas alga marinha, aí só pra dar pra tartaruga? Ué, não é não? Gente, como que alimenta tartaruga? Alimentei, ou não? Conseguiu? Sei lá, velho, sei lá como que alimenta tartaruga. Ô, consegui o papagaiozinho de primeiro. Sério? Aham. Eu quero esse papagaio aqui, ó. Eu tenho semente, eu tenho semente. E como é que faz pra... Ó, ele tá... Ah, Plik, eu não consigo ter o papagaio, velho. Eu não consigo. Tenta essa, ó. Essa daqui é a última semente, hein, Carlin? Não vai dar, velho. Cadê? Já dei, tipo, um peco de semente pro papagaio, velho? Cadê? Cadê o meu? E tem como ele ficar no ombro? Ah, não vai, velho. Tem? Você pega, clica com o botão direito, assim, no seu ombro. Ah, eu cliquei, ué. Ué, eu também não sei, então. Ele tá só sentando aqui no chão. Sei lá, então. Ô, Plik, ó, nesse episódio, bora fazer, então, a nossa jaulinha, né, a gaiola dos periquitos. Porque eu tô com muito medo de eles voar pra longe, assim, né, acabar caindo no void, sabe? É, verdade, realmente. Ó, eu vou domesticar esse cavalo aqui também. Ah, ele já é nosso, ó. Aí, no próximo episódio, eu pensei de você fazer, talvez, a selva pra poder colocar a jaguatirica ou os panda. O que você acha no seu vídeo? É, eu acho isso uma boa ideia mesmo, Carlinho. E uma coisa, ó, tem mais duas sementes aqui. Você quer tentar de novo? Faz o quê? Duas sementes? Cadê? É. Ah, eu vou desistir, cara. Não consigo, velho. Não, vai. Tenta agora. Tenta agora. Última tentativa. Cadê? Onde você tacou aqui? Ué, pega o papagaio aqui, ó. Esse daqui, ó. Mas cadê a semente? Cadê a semente? Ué, eu joguei em algum lugar aí. Você não pegou, não? Não, você tacou fora. Toma aqui, toma aqui, então, de novo, ó. Beleza, galera. Ó, vamos tentar de novo aqui domesticar o papagaio. Ah, não vai, gente. Não dá certo. Deixa quieto, Plik. Vamos tentar quando eu tiver bastante semente, tipo um pack, né? Opa, mais jaguatirica. Nossa, nós temos que fazer muita selva da jaguatirica, Plik. Sim, tá vindo muita e toda hora, né? Aham, tá vindo bastante minério também. Nós fizemos upgrade no seu vídeo, se não me engano. Aí tá vindo um baú de minério, né? Oh, veio corante agora também, ó. Lápis lazuli, basicamente. Ah, Plik, no meu vídeo, ou foi no seu, consegui aqui um ovo de... Um gerador de ilhama. Será que nós spawnamos aqui? Acho que agora não, viu, Carlinho? Acho melhor a gente ter um bioma depois, né? Ah, mas se quer tanto ver essa ilhaminha, ó, nós já tá com vários animais aqui na nossa ilha, cara. Vamos spawnar? Então vai, Carlinho. Então vai. Aqui, ó. Vai ser nesse espaço. Põe aí. Nossa, veio a ilhama vermelhinha. É fofinha mesmo, né? Ah, eu acho que tem que domesticar ela que nem um cavalo, né? É, que nem um cavalo. Em vez de você colocar uma cela, você coloca, acho que um tapetinho, tá ligado? Fica bem legal. E você sabe como ele faz esse tapetinho? Acho que é com lã, tá ligado? Você faz um carpete. Eita, lasqueiro, spawnou um vex. Esse bicho é muito chato de matar. Nossa, tem dois, na verdade, ó. Tem dois. Cuidado. Mas por que eu vou morrer, velho? Ai, meu Deus. Calma aí. Calma, 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 calma. Calma que eu tô derrotando um. Derrotei um. Pera, Plik, me ajuda. É que nasceu dois, Carlin, calma. É, boa, 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 boa. Consegui abater um, consegui abater um. Tá, então foram eliminados os dois, porque eu consegui derrotar um também. Tá, então olha só, gente. Vamos parar de enrolação. Então nós vamos fazer hoje a gaiola dos periquitinhos, né, Plik? Sim. Eu já vou pegar aqui alguns blocos, Carlin, que aí eu já te ajudo a fazer, querendo ou não, né? Porque a gente vai precisar de bastante material. Então, eu pensei em fazer do lado da... Do aquário dos peixes, cara. O que você acha? Ah, eu acho uma boa ideia. Mas, Carlin, você já sabe mais ou menos como vai fazer essa gaiola? Ah, eu tava pensando em fazer de vidro. Eu pensei em fazer de cerca também, mas acho que de cerca não vai dar pra ver os periquitinhos lá dentro, sabe? Então eu acho que dá pra nós poder fazer com painel e spawnar uma bruxa, velho. Calma lá. Nossa senhora! Nossa, tem muito. Nossa, morri! É lógico, você entrou na minha frente, Carlin. Você que então me atacou? É claro. É lógico, você entrou na minha frente quando eu ia bater no bicho. Calma aí, calma aí, calma aí. Vixe as armaduras, vixe as armaduras. Calma, não tem como. Cadê meus itens? Cadê meus... Ah, você pegou todos os meus itens, Carlin. Aí, pode deixar comigo, pode deixar comigo. É, eu tô deixando contigo mesmo, não tem outra opção. Ai, tem muito vex aqui. Foi um, foi um. Toma, pegadinha. Toma aqui, ó, uma espadinha. Ah, eu tô batendo com o machado aqui, né? Você pegou minha espada. Toma, tá aqui, ó. Cadê? Em cima da caixa de table. Ah, eu não peguei... Ah, peguei. Tem três, tem três vex. Ó, a aranha aqui também. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu tenho que botar outra aranha. Aí. Cuidado pra eu não acertar a nossa batata com o gomelo. Nossa, tem muito bicho aqui, Plik. Tem muito mesmo. Eu acho que é, tipo, quando vem muito bicho assim, é tipo a infestação, né? Tem gente que vem assim. Será que não tem que ter? Não tem que ter um arco também, um arco de flecha, sabe? É, bom mesmo. Acho foi. Conseguimos restabelecer as ordens? Tem mais um, tem mais um, tem mais um aqui, ó. Ai, meu Deus. É muito difícil, né? Que ele voa. Ele fica voando, ele fica desviando, ó. Aí, conseguimos. Finalmente, finalmente. Ufa. Olha só, Plik, já tá espanando aqui o bambu. Olha, ó. Ih, cadê meus itens? Também perdi todos os meus itens. Ih, Carlinho, perdeu os itens. Ó, eu preciso de areia. Você tem areia aí? Que a gente podia reprocriar nossas canas de açúcar, né? Aqui, ó. Tem aqui, ó. Quatro arinhas, quatro arinhas. Cadê? Aqui, ó. Dropei aqui no chão pra você. Joga aí, joga aí. Beleza, valeu. Deixa eu colocar aqui do lado. E aí, conforme for, depois a gente pode fazer bastante açúcar, né? Aham. Eu vou fazer aqui, então, um machadinho pra mim. Ó, já tem ferro aqui pra mim, ó. Beleza. Fazer um machado novo, Plik, pra nós poder quebrar ali as paradinhas e fazer vidro também, sabe? Cara, você pegou os vidros? Eu, porque nós não tem vidro, nem areia. É, eu tô achando que a gente tá com pouco vidro e areia mesmo. Então, como que a gente vai fazer o vidro pra poder fazer a gaiola dos periquitos? É, a gente vai ter que ficar me olhando aqui, eu acho. Até vir em areia. Ah, eu acho que é difícil vir em areia agora, hein? Porque nós tínhamos assado, ó. Pra poder fazer aqui o aquário das tartarugas. Não tem nenhuma na forma... Ó, eu tenho oito vidros aqui. Será que ajuda já? Oito? Deixa eu ver. Dá pra fazer painel, dá pra fazer painel. Dropa aí pra mim, dropa aí pra mim. Joguei oito. Beleza. Beleza, ó. Fiz aqui picareta, pá e machado de fiel pra mim. Depois você faz também pra você. Olha, ó. Vinha. Pra nós poder decorar, depois decorar também a selva dos bichos, né? É, é verdade. Eu vou deixar, inclusive, essa vinha aqui, ó. Que a gente já tem três, hein? Olha lá, spawnou mais. Já gotirica. Ah, beleza. Ó, pensei que fosse até monstro. Fiquei até arrepiado aqui já. Não, pode ficar tranquilo que agora eu acho que ele vai spawnar mais, não. Você me dropou os vidros? Aqui, ó. Os vidros. Beleza. Ô, Carlinhos, você falou que a gente precisava fazer um arco, mas já tem um arco aqui. Ah, gente, eu não tenho vidro. Será que não tinha sobrado vidro pra nós poder fazer a gaiola? Aqui, ó. Dezesseis vidros. Beleza? Ô, Carlinhos, agora que eu vi... Olha só onde tá meu papagaio. Ah, conseguiu? Conseguiu fazer o papagaio montar no ombro? Eu nem sei como. Eu acho que ele só veio aqui. Plico, olha só. Então, pra nós poder fazer a gaiola... Nossa Senhora, olha só onde tá a jaguatilica. Cadê? Na beiradinha, cara. Pra elas poderem cair. É doi palito. Ih, rapaz. Nossa, hein. Ainda bem que ela não, né, não vai que nem doida ali, correndo, né? Aham. Tá, olha só. Vou pegar um pouquinho de terra. Ó, outro já pode cair, cara. Nossa, tá espalhando bastante. Ai, cavalo, morreu! Não! Tem que apurrar o cavalo? Não, ele caiu sozinho, eu juro. Ah, não é possível. A gente vai precisar cercar isso logo. Pera, vou fechar aqui, ó. Pra nós fazer a jaulinha do espiritinho. Ela já cerca, ela já cerca. Nossa, não tô acreditando na coisa dessa, eu falei aqui. Cara, você tem madeira de carvalho aí? Sobrando? Ah, na verdade, eu tenho refinada só, certo? Refinada? Serve, serve. Ó, tem outras aqui, ó. Tem outras aqui, joguei três aí. Ô, Plik, por que tá saindo faisquinha de mim, sabe? Essas partículas? Ah, eu não sei. Eu também tô, tipo, de fome, né? Parece. Eu acho que eu fui venenado. Acho que eu vou pegar aqui um balde de leite. Ah, nós também temos que iluminar isso aqui, ó. Porque eu acho que tá escuro. Ó, respondeu mais um panda. Ô, mais um pandinha. Boa, nossa. Perdemos um cavalo. Perdemos um cavalo, mas ganhamos um panda. Olha só o que que veio, Carlinho. Olha só. Ah, tem sim. Ô, Plik, ó. A nossa jaula vai ser assim, ó. O que que você acha? Ah, pode ser. Eu achei bom. Deixa eu ver. Depois a gente vai ter que dar um jeito de colocar o espiricito lá dentro também, né? Ô, Carlinho, sabe o que eu tava vendo? Tava vendo nos comentários e o pessoal comentou assim que é bom fazer esses baús que a gente vai longe daqui do spawn, né? Porque senão vai explodir, vai vir triplo, vai vir monstro e a gente acaba perdendo nosso estoque de itens. Ah, é verdade, né? Já aconteceu uma vez isso aí, Plik? É, então. Já aconteceu no segundo episódio, né? Que inclusive acho que foi no meu canal. Aham, você falou um Creeper. Olha só. Eu acho que tá ficando bonita a nossa gaulinha. Tá, olha só, Plik. Eu acho que a jaula do espiricitinho já tá pronta. Porém, o que que você acha de nós decorar nesse vídeo ainda, sabe? Botar umas colinhas aqui, ó. Ah, pode ser, ó. Acho que vai ficar bonito. Caramba, pior que agora eu não sei. Se colocar as cercas, né? Acho que as cercas pra servir de puleiro. Umas plantinhas também, porque, ó, tá bem feio aqui. O que que você acha da gente colocar as gramas conectadas pra crescer também, né? É, depois eu vou tentar colocar uma textura, Plik. Que é de battle folhagem, sabe? Pra deixar bem bonitinha também o jogo, né? Tá ficando da hora, véi. Tá ficando da hora. É, tá ficando bonitinho. É que no caso aí, não tem tanta coisa pra fazer por dentro da cela, né? É, eu acho que sim, né? Plik, seguinte, ó. Conseguimos decorar aqui nossa jaulinha dos periquitos. Agora, pra nós poder colocar eles lá dentro, você falou que tinha ganhado uma cordinha, né? Cadê a cordinha? Sim, vai ser bem mais fácil colocar com a cordinha, ó. Deixa eu tentar, deixa eu tentar uma vez. Vai lá, coloca um. Nossa, vai ser muito fácil, cara. Ele tá vindo, ele tá vindo? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ó, já tá vindo o outro também. Já tá vindo o outro. Aí, ó. Beleza. Tá, falta quantos? Esse outro é o meu, não é? Ah, esse outro é o meu. Ah, o outro é o seu. Tá aqui, ó. Tem mais dois. Quebrei a plantação, véi. Quebrei a plantação. Joguei a cordinha aqui atrás. Pega logo antes que suma. Tá, vou pegar aqui um periquitinho. Quero pegar esse aqui, que vai ser o meu. Cadê? Não pode andar muito rápido, porque senão quebra a corda, né? É, exatamente. Vai com cuidado aí. Vai, 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 vai. Nossa, ficou muito mais fácil, Plik. Pra nós poder trazer agora os animais, né? Porque nós tava penando. Conseguimos finalizar a nossa gaiola dos periquitinhos, cara. Eu gostei bastante do resultado. E, Plik, você tá percebendo que tá ficando, tipo, igual um zoológico isso aqui, véi? Não tá aparecendo fazenda. Verdade, é porque tem bastante animaizinhos, né? Inclusive, depois, eu acho que a gente tem que fazer a dos nossos amiguinhos do urso polar, né? Porque eles tão mais cerquinha. Mas o pessoal tem que fazer o quê? Tem que deixar bastante like e se inscrever no meu canal e também no canal do Plik. Galera, e lembrando que o próximo episódio vai ser lá no canal do Plik. Mas, bom, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço e falou!